E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo, Esther foi conversar com Caiquinho sobre ela ser a comandante e escolher o Naka ou ela jogar com o Bruno, ou seja, eles estão excluindo Solange. A última pedra do colar é a esperança de Caiquinho para bloquear o comando do exílio, bloquear, ou seja, que ele não participe da prova, ele pode bloquear. Mas aí pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que ele vai bloquear isso? Ele vai ser o comandante e vai poder escolher as equipes? Deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!